Cerca de 500 estudantes da Rede Municipal de Ensino se reuniram no Parque de Exposições de Francisco Beltrão durante toda esta quarta-feira, na 18ª edição do Festival de Xadrez Escolar. O evento, que reúne estudantes de 21 escolas da Rede Municipal, foi retomado este ano pela Prefeitura, após dois anos suspensos por conta da pandemia. O objetivo do nosso Festival de Xadrez é fazer com que as crianças participem, conheçam o jogo, mas ao mesmo tempo que eles consigam estar desenvolvendo habilidades, porque o Xadrez traz bastante habilidades como concentração, atenção, raciocínio lógico. O Heitor Fainelo, de 7 anos, conhece bem os benefícios do esporte. Ele já participou de várias disputas e acumula 11 medalhas. Tem que ficar atento e sempre ver o que você pode fazer. É um jogo de estratégia? Sim. Você hoje, como que você está se saindo aí? Bem, ganhei a primeira partida. Já ganhou uma? Sim. Você acha que dá para levar alguma medalha hoje? Acho que sim. Ao final, os cinco melhores colocados em cada categoria recebem medalhas e, depois disso, todo o apoio do município com treinamento para outras competições a nível estadual. Foi o caminho que percorreu a enxadrista Emanuela Rodrigues de Francisco Beltrão. Neste festival, ela atuou como árbitra, mas foi aqui que começou até chegar ao título de campeã do Festival Paranaense da Juventude e também campeã invicta no Campeonato Brasileiro de Xadrez. Eu prefiro continuar cada vez mais conseguindo apriorar mais o meu xadrez, ganhando mais títulos e também ajudando aqui sempre. Quais os benefícios que o xadrez trouxe para a tua vida? Principalmente a disciplina. Acho que o xadrez ajuda muito nessa questão da disciplina e também a concentração e foco.